Salve galera, beleza? Alex Dex na área Então galera, hoje é domingão, hoje a gente vai dar um rolezinho Eu e um grupo de motociclistas, ao qual eu estou participando agora E vocês vão acompanhar com a gente, beleza? Vamos que vamos, Alex Dex na área, dando aquele rolê domingão Vamos que vamos Então galera Bom dia, bom dia Alex Dex Hoje a gente vai Tem um grupo de motociclistas, a gente vai dar um role Vamos fazer uma homenagem aí para um amigo Um amigo e era participante do grupo Que infelizmente galera Faleceu algum tempo atrás O Celso Que Deus te guie meu amigo Que Deus te guie Um dia a gente se encontra Do lado do nosso Deus Pai Todo-Poderoso Então a gente vai dar esse role hoje galera Acompanha aí Eu vou fazendo alguns takes, beleza? Porque senão o vídeo fica muito grande, né? Tamo junto Vamos que vamos Com Alex Dex Mais um domingão aí de role Valeu, valeu O que é isso? As motos aí galera E aí rapaz, como é que você tá? Tranquilato? Graças a Deus você Graças a Deus tu joia também Galera unida aí Que rolêzão de domingo Vamo que vamo Ó Broca, como é que você tá? Meu integrante, chegando aí E aí rapaz, beleza? Vamo andar né? Opa Nossa senhora Galera saindo aqui Manos Várias motos A polícia acompanhando a gente Já agradeço a participação aí A ajuda da polícia militar É que da hora Negócio não tem Diferença galera De cilindrada Estilo de moto Galera é toda unida Nunca pode ter essa Essa bobeira Né galera Galera unida Sempre mais forte É nóis Que bacana mano Que bacana Vê a galera Passando aí mano Que bacana Saindo aqui da cidade Vou fazendo uns cortes aí galera Estamos na estrada galera Olha o tanto de moto mano Tem mais motos atrás Meu grande amigo Lamir Vai ser aquele passeio bacana mano Se Deus quiser Nossa que satisfação Tá participando galera É a primeira vez que eu tô Andando com esse grupo Muito obrigado a todos aí Que me aceitaram no grupo E agora eu vou conversando Fazendo amizade com as pessoas Isso que importa O amor por motos A gente anda sempre Se respeitando E aquele rolê Sem fazer graça Né mano Na moral mesmo Como é de GT Chique Vamos que vamos Chegamos a Santana 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 da Vargem 23 km de Boa Esperança A próxima cidade É Três pontas Nosso destino de hoje Tá muito legal Vou ler Passamos de três pontas Galera Que a gente vai fazer A homenagem A nosso Querido Celso Que infelizmente Foi vítima De um acidente De um Motorista de carro Imprudente Fez uma manobra Totalmente errada Infelizmente 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 Levou a vida Desse nosso Meu amigo Infelizmente Galera Isso é uma coisa Triste E a gente Vai lá Fazer homenagem Aqui Onde a gente Tá É Sentida Varginha Próxima cidade Depois de três Pontas A gente Vai lá Fazer homenagem Provável Vamos voltar Aqui Três pontas E é isso Aí Galera Paramos aqui Galera Fazer homenagem Com Amigo nosso Muito obrigado A polícia Fechou Parcialmente O trânsito Certo Colocando Cone Lá na frente A galera Já vem Mais tranquila E aí Ó a mão azul Vébreio Nave Acabamos de fazer Homenagem Colocamos a placa Em homenagem Ali aos céus Infelizmente Ocorreu Essa tragédia Aí Momento triste Galera Muito triste A polícia Fechou a estrada Aí pra gente Fazer tudo Da maneira correta E com segurança Agora Agora a gente Nós vamos Na missa Na cidade Três pontas E vamos Seguir Vamos Seguir Nosso rolê Em paz Três pontas Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Terminou a missa aqui, galera. Ficou muito bom vir. Agora a gente vai andar mais. Tchau. Tchau. E aí, galera. Estamos indo embora. Estamos indo embora de três pontas. Eu e meu amigo Weber e o André ainda vamos dar uma esticadinha a mais. Vamos a Campos Gerais. Assistimos a missa, beleza? Rezamos por nossos entes queridos que já se foram. Tchau. E assim foi o domingo. Muito bom. Tchau. 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 E aí, galera. Saindo aqui de três pontas. Voltando a boa esperança. Tchau. Mas eu e mais dois amigos ali ainda vamos em Campos Gerais. Outra cidade aqui perto. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.